Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que está assistindo meu vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou a Bernadette Terraciano, sou manicure pedicure e moro aqui em Sorocaba, no interior do estado de São Paulo. Se você é novo novo por aqui, clicou no vídeo por curiosidade, aproveita para ver outros vídeos, se inscreve no canal, ative a notificação para você ficar recebendo novas ideias de decorações de unha e também ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso canal. E como sempre, pessoal, no início do vídeo, eu gostaria de mandar um beijo especial para um pessoalzinho. Eu queria mandar um beijo muito especial para a Marilda Vaz, Patrícia Tavares, Sila, Ruth Emanuele do Nascimento, Marisol Esteumac Raude, Clarice Guedes, Carla Adriana Barbosa, a Vanessa Lado Brog Pura Química, Pratamires Arielli, Juli Costa, Jaqueline Noel, Alessandra Oliveira, Melo Araújo, Valéria Cristina Ferreira, Dinda Silva e Natasha Carvalho. Esse pessoalzinho aqui foi quem deixou o comentário no último vídeo. Eu fico muito agradecida, tá, pessoal, pelo comentário, pelo like de vocês e espero que vocês possam continuar aí participando ativamente do canal, deixando seus likes, seus comentários, que é muito importante para mim e para o canal também. Bom, pessoal, a ideia de decoração que eu trouxe hoje para vocês é para o Natal, mais para o Natal. Eu falo ideia, por que eu falo ideia? Porque é uma decoração que vocês podem estar fazendo do modo de vocês, em cima dessa ideia que eu apresento para vocês, tá bom? São dois em um, tá? Tenham paciência, assiste o vídeo até o fim, porque eu não consigo diminuir meu tempo de vídeo mesmo, porque eu falo muito, tá bom? Vamos começar a nossa decoração, então? Bom, pessoal, eu fiz no disco, tá bom? Porque a minha unha tá muito feia, tá? Então, eu resolvi fazer essa decoração e mostrar para vocês no disco. Essa aqui é a primeira ideia, né, que eu falo para vocês. É uma ideia de decoração de unha para o Natal. E essa daqui também, tá? São ideias para filha única ou gêmeas, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz aqui, tá? Eu deixei um espaço entre um e outro para a decoração uma não estragar a outra, tá bom? A primeira coisa que eu fiz aqui foi dar duas camadas de esmalte preto. Um esmalte preto qualquer ou da cor que vocês quiserem aí, tá bom? Depois, para poder fazer a decoração, só para me dar uma visão melhor, né, na hora de fazer o detalhe, eu dei uma camada de base fosca, tá? Então, nós vamos começar fazendo essa decoração aqui, nesta unha aqui. Eu vou pegar primeiramente o meu pires, tá? Aqui, gente, tem paetê. Eu chamo de paetê isso daqui e não chamo de glitter, porque eu acho que isso daqui não tem nada a ver com glitter. Então, eu peguei um dourado, um esverdeado e um vermelho e misturei ali no meu pires, tá bom? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para aplicar isso daqui. Por isso que eu preferi deixar aqui essa unha fosca, mas depois eu vou voltar com brilho nela. Fosca vai ficar só essa, tá? Então, eu vou pegar, gente, o extra brilho, um extra brilho, uma base que você tiver, tá? Transparente aí. Você vai dar um pingo, ok? Em cima da unha. Pode ser um maior do que o outro, tá? Uma bolinha maior do que a outra, com o próprio pincel do extra brilho, da base, você já consegue fazer. Agora, eu vou pegar um palito de laranjeira, vou molhar aqui no meu extra brilho aqui, deixar a pontinha dele bem molhadinha, e vou começar a pegar as bolinhas e vou pondo aqui. Não importa a cor, eu quero que misture mesmo as cores, tá? Bom, pessoal, como vocês viram aqui, eu apliquei o paetê naqueles pingos de extra brilho que eu dei na unha. Agora, nós vamos passar para um outro detalhe da decoração, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o outro pires. Agora, nesse pires, pessoal, eu vou colocar um pingo de um esmalte branco. Eu vou usar esse daqui da Avon, branco absoluto. Depois, eu vou deixar todos os produtos que eu usei para fazer essa decoração, lá no blog, tá, pessoal? Se vocês quiserem lá ver depois, vocês podem ir, tá? Eu vou pegar um pincel desse daqui, ó, desse bem comprido aqui, tá? Porque vocês sabem que eu não sei desenhar, tá bom? Então, eu vou tentar desenhar uma florzinha aqui, tá? Do meu jeito. Vocês fazem do jeito aí de vocês, tá bom? E eu vou puxar, então, eu vou fazer aqui. Bom, pessoal, eu já fiz aqui a florzinha, tá bom? Agora, eu vou voltar, deixa eu pôr esse pás aqui desse lado, eu vou voltar com os paetês, tá bom? Vou voltar com os paetês de novo. Vou molhar a pontinha do palito na base, ou no extra brilho, ou em qualquer coisinha, tá? E eu vou pegar também, sem me importar muito com a cor, e vou colocar uma bolinha dessa em cada pontinha aqui. Bom, pessoal, no caso dessa decoração específica aqui, tá, né? Vocês vão ter que selar esse paetê que eu coloquei aqui, ele vai ter que ser selado de alguma forma, pra ele não sair do lugar, quando você for lavar a mão, ou quando você for fazer alguma coisa, tá? Então, vocês vão fazer o quê? Esperar secar bem essa decoração, mas muito, muito bem mesmo. Aí, depois, vocês dão uma camada de extra brilho, para que a unha fique com brilho, como está essa daqui, ok? Agora, nós vamos passar para essa unha aqui. Esta unha vai ficar fosca mesmo, e eu vou explicar pra vocês como foi que eu fiz essa unha aqui, ok? Bom, pessoal, então, eu vou colocar agora aqui no pires, eu vou colocar uma gota, umas gotas aqui de extra brilho também. Agora, eu vou fazer assim, desta forma aqui. Eu vou fazer com o boleador, a bolinha, ok? Com o pincel, deixa eu só limpar aqui o pincel, gente, a pontinha dele, senão ele não vai, tá? Eu vou molhar aqui o pincel no extra brilho também, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na outra unha, só que transparente. Não tem diferença nenhuma, tá? Da outra unha lá. A única coisa é que nós vamos usar glitter nessa unha aqui. Muito bem, agora eu vou pegar, eu vou tirar esse pincel daqui, vou pegar esse potinho aqui, vou pegar um glitter bem, bem fininho, que eu tenho aqui em casa, tá? Que eu comprei aqui mesmo na minha cidade, e vou jogar ele aqui sobre a unha. Coloque um pires pra você jogar dentro o glitter que sobrou, pra você poder usar o depois, tá? Assim você não perde, tá? Aí, com o pincel vassoura, eu vou limpar o glitter que não colou. Agora, gente, vem o segredo da coisa, tá? É, no vídeo de amanhã, fiquem ligadinhas aqui no canal, tá? Que no vídeo de amanhã, eu vou explicar pra vocês qual é a maneira mais correta de se aplicar o glitter na unha, tá? Não vai dar pra fazer aqui, porque aqui é uma outra decoração, mas amanhã, no vídeo de amanhã, se der certo, tá? Eu, 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 eu vir aqui, eu vou fazer, eu vou explicar pra vocês como que aplica o glitter corretamente, tá bom? Esse glitter, gente, ele precisa ser selado, né? Porque se não selar ele, ele vai sair da unha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, é, neste caso aqui, eu ainda vou usar o extra brilho mesmo, tá? Mas, no vídeo de amanhã, eu não vou usar o extra brilho aí, que vai entrar o detalhe da coisa, tá? Então, eu vou pegar o meu pincel de novo, tá? Eu vou selar esse glitter. Por que que eu não vou passar na unha inteira? Porque eu quero a unha fosca, mas o glitter precisa ser selado. Então, eu vou pegar o, como vocês estão vendo aqui, eu tô pegando o extra brilho e colocando em cima do glitter. Porque senão, o glitter sai, tá? Ok? Eu selei o glitter com o extra brilho, tá bom? Agora, eu vou voltar nessa unha aqui, e vou dar uma camada de extra brilho aqui em cima, pra ela voltar o brilho. Bom, pessoal, como está aqui na unha, o paietê que eu usei nessa decoração aqui, foi selado com o extra brilho, e o glitter que eu coloquei aqui, também foi selado com o extra brilho, tá? É, este aqui é o resultado final da decoração, essa daqui é uma decoração, essa daqui é outra, tá? É, você pode fazer uma filha única, uma gêmea, usando essa decoração, ou usando essa, e depois pintando as outras três unhas da cor que vocês quiserem, tá bom? É, eu torno a repetir pra vocês, né? Aqui amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou mostrar pra vocês como que se aplica o glitter da forma mais correta, tá bom? Então, fiquem ligadinhas aí. É, eu espero que vocês tenham gostado aqui da decoração, né? Que é uma ideia pra vocês, vocês podem estar trabalhando uma outra decoração em cima dessa, uma decoraçãozinha simples, facinha de fazer, e que pode ser usada agora tranquilamente aí no Natal, tá? Não se esqueça, pessoal, de deixar o seu like, seu comentário aí embaixo, ok? Um beijo para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!